Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, filme de leite, meu filho, tudo certinho? Espero que sim, pegando a ficha anterior e já virando do outro lado. A notícia acontece, com certeza, dentro do possível, seu parceiro e sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, que eu só adjunto o carinho de vocês, a vocês que dão joinha, meu agradecimento, porque é muito importante, para quem não sabe, para esclarecer, quando você dá o joinha, é claro, você gostou do canal, aí dá no vídeo, ou pode ter gostado do vídeo também, é muito importante para a gente. Só que para o YouTube, o cabelo, meu filho, conforme ele processa, por assim dizer, essa informação que você dá para ele, quando você dá o joinha, ele percebe, por sinal, o sistema dele até então, que esse conteúdo foi importante. Então, vai mais longe, mais pessoas vão ter acesso. Então, gostou, pode dar joinha, que a gente vai mais longe, a gente cresce, por favor. Bom, na ficha, como eu disse do outro lado, Ao vivo e com imagens, Esporte Clube, Lemense contra o Gama do Distrito Federal. Primeira reticência, essas reticências, é porque não coube no espaço, então, quer dizer que o assunto continua, são os famosos três pontos. Olha só, ver aqui, ver se eu consigo entender aqui. Veja o jogão entre Esporte Clube, Lemense e Gama. D, deve ser, entre parênteses, deve ser Distrito Federal, DF, reticências, olha só, www.youtube.com, Copinha224, Gama ao vivo, com o link com... Deixa eu ir para a nossa outra ficha, e a última ficha de hoje, caindo aqui, olha só. Um vídeo que foi compartilhado por Ronald, através do WhatsApp, pelo particular, 2 de janeiro, 224, terça-feira, às 19h54. Meu comentário, fiquem ligados. Pois é, então, a bola está rolando. E, pelo visto, vai começar também. Ontem, minha mãe ligou a televisão, acho que meio-dia adentro. Estava no SBT Ribeirão Preto e no SBT RP Verdade, rapaz Moreno Claro substituindo a apresentadora anterior, que eu não estou lembrando o nome dela, do SBT RP Verdade. Aí entrou a moça da parte esportiva, era uma outra também, a Moreno Claro, falando que ontem ia começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, vamos aguardar. Pessoal, uma excelente quarta-feira, maravilhoso dia, muito Deus, muita luz, crescimento espiritual, produtividade positiva e até a próxima. Chique na bota.